Hoje eu tô chegando pra falar do Melhores do Ano, do Domingão, que vai acontecer nesse próximo domingo. E aí, a gente tá com uma moral lá em cima, e a nossa parceira Luísa Sveiter foi acompanhar tudo dos bastidores e conversou com várias celebridades. E que celebridade! Olha aí! Oba! A novela Pantanal, muito elogiada, como é que é este ano, esta indicação em especial? Ah, eu me senti, já fiquei muito honrado de ter sido indicado, né? Acho que a gente fez uma novela com todo mundo, com muito amor, uma novela de um grande grupo, né? Um ano tão importante pra você, né? Muita gente descobriu todo esse talento de mulher. Ai, que maravilha isso! Isso já é um prêmio, né? Isso já é um... esse calor, essa dimensão, esse jeito de falar que eu tô agora, de falar pra muita gente. Eu tô achando isso incrível! O prêmio pra mim, esse ano, foi estar nesse lugar. Foi estar fazendo com ela, né? Se toda novela eu puder acompanhar uma estrela nascendo... Ah, olha que bom! Tô assustando hoje à noite. É uma honra estar indicada ao lado de grandes atrizes, mulheres, pessoas que eu admiro, que eu amo. Eu acho que foram grandes interpretações femininas que a Globo teve nesse ano. A gente tem que lembrar aquelas que não estão aqui hoje e que mereciam estar. Mas a Lanes, realmente, a Lanes e Bel tiveram um grande destaque e eu tô muito feliz de estar com as duas. Quando a gente fala, ah, no caso, a Camila tá sendo indicada, aí a pessoa que ganha o prêmio, eu acho que é aquela pessoa. Não, tem uma equipe imensa por trás trabalhando. Então, quando você recebe um prêmio, também é essa equipe que tá ganhando, né? Eu acho que eu tô representando todas as atrizes da minha novela, porque o elenco inteiro foi muito coeso. E as mulheres, principalmente, elas tiveram uma força muito grande. É um prêmio de votação popular, assim, então tem todo o engajamento dos fãs de ir lá no site, clicar, votar. Então, tem esse carinho do fã, do público mesmo, querendo oferecer esse prêmio pra você, assim. Bom, ano passado a categoria Humor, Troféu Paulo Gustavo, já existia, mas a senhora não entregou o prêmio. Este ano tem essa belíssima homenagem pra quem ganhar também, receber das suas mãos. É emocionante eu entregar, eu tô com medo, minhas pernas tremem, eu tô com medo de ficar tonta, não sei o que que eu vou falar de tão emocionada que eu tô. É muita emoção por tudo que esse prêmio representa, ainda mais sabendo que a dona Déia vai entregar, então talvez se Paulo ganhar, eu dê uma leve rasteira nele, que pode prejudicar, pegue pra tirar uma foto e devolva, que acho também justo. O Paulo Vieira é muito brilhante e foi um ano, assim, muito especial pra ele. Acho que o Porchat não merece, mas o Paulo Vieira sim. Pra mim é satisfação, orgulho total. Primeiro porque eu tô aqui num evento desse com a Renata Lopretti e o William Bonner, que são dois ícones pra mim do jornalismo, sempre me inspiraram profissionalmente, como seres humanos também. Houve um trabalho coletivo importantíssimo pro país, pros eleitores, pra democracia brasileira, de prestar esclarecimento, de ouvir candidatos, de promover debates entre eles. É um coroamento em si, de um ano em que a gente trabalhou muito, trabalhou duro, pro nosso propósito essencial, que é de levar a informação de qualidade ao público. Então, considero que deu certo e estar aqui é uma alegria muito grande. Só de ser indicada pra uma premiação tão importante pra nossa cultura, já é um sinal tão grande de que eu tô no caminho certo, de que esse é o lugar onde eu gostaria de estar mesmo. Tá muito orgulhoso, esse neto dá muito orgulho, né? Dá, sim. Trabalho. Você tem o privilégio de sentar ao lado do seu Osmar, de conversar, de ouvir suas histórias, seus ensinamentos, essa pessoa que tem tanto pra dizer pra esse país, pra nossa teledramaturgia, pro teatro. Então, assim, é uma honra imensa dividir essa indicação com essa pessoa aqui. Muito obrigado. Minha mãe votou neles, tá, gente? A senhora votou neles e não votou no seu filho, não. E ela confessou. Se votar no Silveira, votar neles. Ia votar em mim e votou neles. Exatamente. Tá difícil até em casa. Com isso eu vou ficar por aqui, vou deixar esse tri resolver isso aqui. Seu Osmar, seu Osmar, eu votei no Silveira. Não.